O piloto da Citroën voltou a encontrar os adversários habituais, mais a presença de Fernando Pérez que regressou ao campeonato com o Escort Cosbert e tomou conta da tabela de tempos logo a partir da primeira especial. Gustavo Loro voltou a abandonar pela terceira vez em três provas, tornando este rally demasiado previsível. A quase tudo resolvido a meio do rally e as alterações que se registraram nos lugares da frente ficaram a servir aos abandonos de Ricardo Teodosio, numa altura em que o Algarvio rodava no sétimo posto, e de Pedro Leal, que se retirou com problemas de transmissão do Lancer, numa ocasião em que parecia ter garantido o segundo lugar da geral. Quem ganhou foi Rui Lousado, que ascendeu ao sétimo posto da geral e o segundo do grupo N, o que lhe permite manter o segundo lugar absoluto no campeonato. Vítor foi o único dos irmãos Lopes a conseguir terminar. A Drusilo abandonou logo na primeira especial, Vítor Lopes conseguiu continuar a sua adaptação ao kit-car da Fiat, que já não tripulava quase há um ano. Luta pelo quarto do posto até quase ao fim com Pedro Cunha Carmo, a perder a guerra pela diferença de um segundo. Quem ganhou a batalha foi Pedro Dias da Silva. O piloto de Tomar parece estar cada vez mais adaptado ao S1600, e num terreno menos favorável às duas rodas motrizes, ganhou a luta travada com Cunha Carmo. Surpresa, ou talvez não, o terceiro lugar da geral e a vitória na produção para Carlos Carvalho, que esteve em Fafo para se divertir, mas que acabou por chegar ao terceiro lugar do pódio com alguma facilidade. O S1600 nunca é. Primeiro, porque de facto o terceiro lugar da geral e a vitória no grupo N só nos sorriu, devido à desistência do Pedro Leal. De facto, é um azar que nós conhecemos bem. Isto já nos aconteceu em tempos, quando disputávamos o campeonato com regularidade, aconteceu-nos várias vezes essa situação e compreendemos o que ele possa estar a sentir neste momento. Mas de facto, este último lugar foi a saragem em cima do golo. Nós já vínhamos satisfeitíssimos com o lugar que estávamos a dar... O segundo é do grupo N e quarto da geral. Para nós é o quinto, já não me recordo, mas de qualquer maneira é o lugar que se nos satisfazia. Nós viemos para nos divertir. Estávamos a nos divertir imenso. As coisas, principalmente a parte da tarde, já tínhamos conseguido aquele ritmo que só se consegue quando se faz algumas provas ou no nosso caso depois de fazer quase um rally inteiro. Porque de facto andar ao ritmo que se andou, que se andou muito depressa, é preciso vir com regularidade, é preciso atacar os troços desde o princípio ao fim e nós de facto da parte da manhã fazíamos umas partes que nos saíam muito bem e outras menos bem. A pela primeira vez, Armindo Barujo não assinou a vitória ao geral mas triunfou na forma 3 e subiu mais um enxerente resultado para o campeonato nacional. O campeonato está-nos a correr muito bem. É a terceira prova e a terceira vitória na F3 que é o nosso principal objetivo. Portanto, melhor era impossível. Em termos de classificação geral, temos duas vitórias e um segundo lugar. O Pérez nesta prova estava a andar muito bem. Tem um carro que, como sabem, é praticamente outro campeonato. Fizemos aquilo que pudemos. Fernando Pérez limitou-se a ganhar as 12 especiais de um rally que parece ter sido feito à sua medida. Pelo meio ainda teve a oportunidade de mostrar que, quem sabe, não esquece. Apesar de estar convencido que ainda conseguia guiar, nada melhor do que tirar a prova de 19. Ficamos muito contentes. Muito sinceramente, no início do rally, não sabia se poderíamos aqui lutar pela vitória. Era uma incógnita o automóvel. O carro foi muito prejudicado por causa do peso, sobretudo a suspensão e a travagem, onde eu noto maiores diferenças. E correu-nos tudo muito bem. E pronto, conseguimos ganhar. Foi ótimo. O Nacional de Rallys vai agora passar pelo Sassouros a partir de 3 de julho. O Carlos Costa foi o terceiro vencedor em três provas do troféu Citroën de Saco. A vitória começou a ser construída logo na primeira especial, mas na fase final da prova, o piloto de Fafo teve que lutar contra a caixa de velocidades para conseguir garantir o triunfo. António Lopes ainda tentou retirar a vitória a Carlos Costa, mas apenas conseguiu garantir o segundo lugar a alguns segundos do homem de Fafo, mas com o resultado em casa do adversário, garantiu para já o segundo lugar na classificação do troféu. Alguns candidatos ao terceiro lugar, a começar pelo vencedor do ano passado, Armando Oliveira, que acabaria por abandonar a guerra já na parte final, na sequência de uma saída de estrada. Seria Felipe Madureira a garantir o terceiro posto final, ainda que antes o Citroën de Saco tenha mostrado alguns problemas com os travões. O resultado de Madureira acabou ainda por ser decidido graças aos problemas de Abel Carreiro. O açoriano manteve o diálogo com Madureira até perto do final, mas o carro francês teve um princípio de incêndio e Abel Carreiro teve que abenuar a luta com o piloto do continente, mas, do mal ao menos, Abel Carreiro continua a dominar a tabela de pontos de troféu Citroën de Saco. Segunda prova e segundo vencedor do troféu Peugeot. José Sampaio foi o primeiro líder, mas não foi o único interessado pela vitória. Problemas para o piloto de Guimarães a aparecerem na passagem por Santa Quitéria quando a correia do alternador cedeu. Foi então a vez de Max passar pelo primeiro lugar, mas o piloto da Maia não iria concretizar agora um bom resultado. Os travões do 26 começaram a dar problemas e acabaram por estar na origem de uma saída de estrada já na última classificativa. Bruno Magalhães também entrou na corrida para a vitória e chegou mesmo a passar pelo comando, mas também o carro do piloto de Lisboa varia a sofrer de problemas de travões e Bruno Magalhães desistia na sequência de uma saída de estrada. Vítor Pascoal foi o último a tentar contrariar José Sampaio. Pascoal deu tudo por tudo até ao fim, mas apenas conseguiu diminuir a diferença que o separava do primeiro lugar e garantir o lugar intermédio do pódio. José Sampaio confirmou a vitória e é o segundo piloto a vencer em duas provas do troféu Peugeot para ficar apenas a dois pontos de Paulo Antunes que continuou a manter o comando do troféu. Francisco Brites foi o primeiro piloto a vencer pela segunda vez em três provas do troféu promovido pela Fiat. Em FAF, Brites não teve grande oposição e com a vitória em metade das classificativas da prova garantiu a vantagem que lhe permitiu controlar os adversários e apenas os amortecedores do ponto foram motivo de preocupação. Os restantes lugares do pódio também se decidiram cedo com o Rodrigo Ferreira a garantir a posição intermédia com o resultado que o deixa agora no terceiro posto da competição promovida pela Fiat. O líder de pontos do troféu continua a ser Jorge Castanheira que em FAF não conseguiu melhor que o terceiro lugar a alguma distância do vencedor. Fiat. Fiat. Obrigado.